Estamos dando continuidade à cobertura aqui do CBN 2023 através da SBN TV. Estou com o professor Samuel aqui, que é o vice-presidente do CBN 23, e o doutor Férez, professor Férez, que é o coordenador do curso de microcirurgia. Estamos na Universidade Federal de São Paulo, aqui na Escola Paulista de Medicina, que este ano completa 90 anos de existência. Parabéns à EPM. E eu vou perguntar aqui ao professor Férez como é que foi hoje o dia, esse dia de microcirurgia, como é que foi a abordagem, a receptividade desses seus alunos. Então, o curso consiste em 20 alunos que têm a parte teórica em 3D intercalado com abordagens em microcirurgia, abordagem pteronal, pretemporal, órbita gomática, fossa posterior, onde eles realizam as abordagens no cadáver, utilizando microscopia, material de microscopia. E o curso está bem interativo, a receptividade dos participantes está bem intensa, tanto que o curso terminava hoje às 6h30 da tarde e foi estendido a pedido dos alunos para terminar amanhã, em torno de uma hora da tarde. Então, o curso está sendo um grande sucesso, com participação de todos os professores da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal. Então, nós agradecemos à SBN pela oportunidade e pela confiança no nosso trabalho. Haja vista que o nosso laboratório hoje é o maior laboratório da América Latina em microcirurgia, com parceria público-privada, é a grife da universidade e pronto para receber tanto residentes quanto neurocirurgiões e quem ganha é o paciente. Muito obrigado, doutor Férez. Doutor Samuel, o que o senhor pode me dizer aí dos cursos pré-congressos que aconteceram hoje, que irão acontecer amanhã? Qual que é a previsibilidade aí, o senhor, como vice-presidente do Congresso? Obrigado. Eu acredito que, de forma definitiva, nós retomamos os grandes congressos brasileiros de neurocirurgia, como os que existiam antes da pandemia. Nós temos hoje uma série de eventos que ocorrerão externamente à área do nosso congresso, cerca de 10. E, a partir de amanhã, começaremos a ter atividades conjuntas também de pré-congresso, lá dentro do Centro de Convenções Frei Caneca. Então, acredito que seja uma oportunidade ímpar para que todos os nossos sócios, residentes, alunos interessados nessa área de enfermagem, temos eventos de instrumentação cirúrgica. Então, que todos possam aproveitar a nossa área de exposições e a programação, que tenho certeza, vai ser de agrado de todos. Isso mesmo. Bom, senhores, vocês podem contar já no SBN Flix, já tem as fotos, já tem várias postagens dos cursos que aconteceram hoje, durante o pré-congresso. E amanhã teremos novas atividades e estaremos cobrindo tudo isso de perto. É a SBN cuidando de você. E amanhã teremos no SBN cuidando de você.